Hoje nós vamos falar sobre Shih Tzu, esse cãozinho maravilhoso aqui, essa raça de cãozinhos pequenos que são especiais para lugares pequenos e apartamentos. Ele é um cãozinho muito bonzinho, esse aqui é o Prince, ele até gravou comigo o último vídeo que é o vídeo do mascote da escola de princesas e rainhas e a gente tosou ele um pouquinho, ele está com menos pelo do que naquele outro vídeo. Então é porque aqui é muito quente, aqui onde a gente mora, então é de vez em quando no verão, na época quente, a gente tosa um pouco, vai no pet shop e eles tosam um pouco o pelo. Então está com pelo, a pelugem está mais curta do que no vídeo anterior. Então esse aqui é o Prince, o nosso Prince. Essa raça Shih Tzu é muito antiga, não temos a data correta do seu aparecimento. E alguns historiadores falam que é de origem chinesa, alguns historiadores falam que é do Tibete. Então é meio controversa essa origem. E significa, Shih Tzu significa cão leão. O peso dele, dessa raça, varia entre 4 quilos a 8 quilos. Gente, essa raça, a média da ninhada, a média de filhotes que a ninhada tem, é 3, a média. Mas o Shih Tzu, o Prince, aliás, o Prince, ele só cruzou uma vez. E nessa primeira vez que ele cruzou, foram 7 cachorrinhos, 7, foram 6 fêmeas e um machinho. E ele cruzou com a outra Shih Tzu, que chama Florzinha. Então ele teve 7 filhinhos, muito fofos, né Prince? Ele possui o focinho achatado, olhos grandes, olhos grandes e amendoados. O seu pelo possui até 19 combinações de cores. É um dos, ele tem pelos muito longos, se não tosar, igual a gente faz com o Prince, os pelos ficam longos e exuberantes, muito bonito. Ele fica muito lindo. Normalmente, quando tá comprido, eles costumam, tanto no macho quanto na fêmea, amarrar aqui em cima, pra não incomodar o olhinho. Mas como o Prince, ó, o Prince a gente tosa, então, no caso, agora não precisou amarrar. Mas já teve época que ele tava com o pelo bem comprido, que aí a gente amarra, pra não incomodar o olho. Ele é um cãozinho, esse cão Shih Tzu, que vive de 10 a 16 anos. Ele é um cãozinho muito companheiro, ele é um cãozinho de companhia, pra crianças, idosos e qualquer pessoa que queira um cãozinho de companhia. Ele não é um cão de guarda, um cão que guarda a casa. Porque ele é um cãozinho muito bom. Inclusive, esse aqui, o Prince, ele não late nem com gente estranha. A pessoa bate na campainha. E mesmo que ele nunca viu a pessoa, ele não late, ele só cheira o pé. Então, se chegar alguém estranho e quiser levar, ele vai. Ele já foi até no elevador querendo entrar na porta do elevador, pra ir embora, passear. Então, ele não estranha ninguém. O Prince, ele só late quando tá trovejando, ou quando tem furadeira, alguém furando alguma coisa no prédio. Então, aí ele late, ou ele vem correndo pra ficar perto da gente. E fora isso, ele não late, você não ouve que tem cachorro. Ninguém sabe que tem cachorro aqui, se não for nesses momentos de trovão ou de uma furadeira. Então, chega a pessoa, qualquer um. Estranho que ele nunca viu, ele não estranha. Ele é muito bonzinho. Então, ele é um cãozinho carinhoso. É um cãozinho que gosta de carinho. Ele gosta de colo. Ele gosta de ficar em cima do sofá, em cima da cama, se deixar. Ele gosta de passear também na rua. Dar uns voltinhos, em volta do quarteirão, com ele, passear. Ele gosta. Mas ele é mais preguiçosinho. Ele gosta de ficar, às vezes, muito quietinho, com o dono. Ele é cãozinho que fica nos pés do dono. Ele é muito bonzinho e carinhoso. Ele é muito carinhosinho, essa raça de cachorro. Então, gente, esse é um cãozinho muito amigo, muito carinhoso, muito bonzinho. Então, quem quer um cãozinho de companhia, esse aqui é perfeito. É uma das raças, se não for a preferida do Brasil, é uma das preferidas para cão de companhia de crianças, idosos e qualquer um. Muito bom. Uma raça ótima, maravilhosa. Eu recomendo o Cheats, essa raça, para vocês. Então, ele é muito bonzinho. E aí, gente, vocês gostaram desse vídeo? Se você acha que tem outras informações que eu não coloquei, que o vídeo não ficou completo, coloque aí nos comentários tudo que você sabe sobre a raça que eu não coloquei no vídeo. Nos ajude a fazer esse vídeo maior e melhor. Coloque aí, porque às vezes não ficou... Eu queria fazer um vídeo tudo sobre o Cheats e às vezes ficou faltando algumas informações. Então, coloque aí tudo que você sabe. A gente agradece a sua presença aqui no canal. O Prince está muito feliz de participar desse vídeo. E vamos dar tchau para o pessoal, Prince? Tchau, pessoal! Tudo de bom para vocês! Tudo de bom e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!